Duas revelações do esporte que foram procuradas nessa temporada de 2024 pela diretoria do Leão e que um deles ainda pode fechar, mesmo com a janela de transferências encerradas. Quero trazer os detalhes contratuais desses jogadores, os números na última temporada e também analisando o mercado, que hoje, como eu falei, o esporte ainda tem esta brecha de poder contratar jogadores livres no mundo da bola. Quais foram os valores negociados pela diretoria no momento de cada uma das suas vendas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir a playlist do esporte que eu vou deixar ela completinha para vocês na tela final. Tem também o meu canal do Goiás, eu que sou torcedor do verão, meu canal chama Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir outros conteúdos também que eu gravo aqui no YouTube e faça a sua aposta com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpicar a partir de R$1,00 via PIX sem nenhuma burocracia. Link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esses dois jogadores revelados nas categorias de base do esporte, o Gustavo e também o Micael. Os dois que basicamente foram vendidos na mesma época, ali no começo da temporada de 2022, no caso do Gustavo e do Micael sendo vendido ao futebol italiano, na época com 22 anos de idade, no começo daquele ano também de 22. Sobre as situações contratuais, o Gustavo ainda pertence ao Shabab Al-Ali. Ele estava emprestado por último ao Itihad Kalba, lá no futebol dos Emirados Árabes, só que ele tem um vínculo em definitivo com o Al-Ali. Então assim, é uma confusão lá nos Emirados Árabes, muitos clubes, muitos empréstimos do Gustavo recentemente e ele tem vínculo por lá até a temporada de 2026. Então não é uma situação tão simples a do Gustavo. Segundo informações do portal NE45, ele foi sondado nessa temporada de Série B do Brasileirão, mas sem nenhuma proposta oficial do esporte. Eu penso que seria uma boa, tá? Agora não tem como mais, como eu falei. Existe essa brecha no regulamento da CBF para jogadores que estão livres no mercado da bola. Ou seja, se ele estivesse livre, ele poderia fechar até o dia 20 de setembro desse ano. Como não é o caso, a não ser que ele rescinde o contrato por falta de pagamento ou algo nesse sentido. Enfim, aí seriam outras questões. Não é o caso do Gustavo lá nos Emirados Árabes. Ele que na última temporada somou 25 jogos com 1 gol marcado e 5 assistências, mas não vem conseguindo uma grande sequência no futebol dos Emirados Árabes. Hoje o esporte que precisava de um outro meio campista para fazer ali uma sombra ao Lucas Lima, até mesmo porque o Alan Ruiz deixou o clube nesta última janela de transferências, penso que poderia ter uma reposição. Pelo esporte, a melhor temporada dele foi em 2021, com 40 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências do Gustavo, que pode fazer uma função como um meia ofensivo, um meia atacante, um segundo atacante também, pisando na grande área ou caindo ali pelos lados, pela direita, pela esquerda. É um jogador, de fato, bastante versátil e habilidoso, tem 1,78m de altura. Pode deixar a sua opinião. Hoje o Gustavo um pouco mais experiente. Ele foi vendido por 13 milhões de reais. Naquela época, pelo esporte, 13 milhões e 300 mil reais no comecinho de 2022, após se destacar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o ano que vem, eu acharia um bom reforço, olhando a realidade do esporte, independente da divisão. Se for um negativo, estando na Série B do Campeonato Brasileiro, o Gustavo poderia ser um referencial. E na Série A, também poderia ajudar, como ele ajudou em 2021, mas não colocando toda essa responsabilidade também no Gustavo. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa sobre esse assunto? Como ele ainda tem contrato, não tem como trazer de volta, ainda com essa janela fechada. Mas a situação, por exemplo, do Mikael é diferente. Lembrando, para você começar a apostar é com uma esportiva VIP. Lá, a sua aposta a partir de um real, via PIC, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Todas as odds do esporte nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Por exemplo, vitória do Leão contra o CRB, pagaram 1,65 a cada real apostado. Esse jogo no domingo, um empate a 3,40. Vitória do CRB fora, 4,90. A sequência da Série B, vitória do Paissandu contra o Guarani, 1,96. Empate entre Mirassol e Amazonas, 3,05. Vitória do Goiás contra o Havaí, 1,98. E vitória do Brusque contra o Vila Nova, a 2,55. Essas e todas as outras odds, você pode apostar também em um universo de possibilidades, para você brincar lá na esportiva. Como, por exemplo, o placar exato do jogo do esporte, nesse próximo final de semana. Qual vai ser o primeiro jogador a marcar. O número de escanteios, o placar, por exemplo, exato do primeiro tempo. Enfim, muitas coisas você pode se divertir e colocar mais emoção nesse próximo jogo do esporte. Esse valor que está dando bobeira aí na sua conta, não precisa gastar todo ele não. Mas a partir de R$1, você pode fazer a sua fezinha lá no esporte. Todas as informações da esportiva VIP você encontra aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lembrando, no valor do seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. Então, não perca também esta oportunidade com a esportiva VIP. Agora, falando sobre o Mikael, a relação, a situação dele é diferente, por exemplo, da do Gustavo. Gustavo que ainda tem contrato longo lá nos Emirados Árabes. Só que o Mikael, ele rescindiu na Salernitana ainda no mês de julho. Então, ele tinha contrato lá no clube italiano até a metade do ano que vem. Como acabou rescindindo esse seu vínculo antes do dia 2 de setembro, ele ainda pode fechar com o esporte até o dia 20 de setembro, ou seja, até a próxima sexta-feira. Ou com o esporte ou com qualquer outro clube aqui do Brasil, das séries A e B do Brasileirão. Sobre o Mikael, até comentei sobre ele em outro vídeo. Eu penso que para hoje, se o José Roberto não saindo mesmo, não precisa contratar um outro centroavante necessariamente. Só que eu apostaria no Mikael no seu retorno ao futebol. Ele foi procurado pela diretoria no começo desse ano. Alguns dirigentes deram entrevistas falando sobre, principalmente, a dificuldade financeira em repatriar o Mikael naquele momento, já que ele tinha contrato ainda ativo com a Salernitana. Só que criando expectativa para o jogador. Nesta série B, eu penso que pode ser frustrante. Por quê? Ele não atua desde o ano passado. Em 2023, a última atuação dele aconteceu ainda pelo América Mineiro. Ele disputou nove jogos no Belo Horizonte com um gol marcado. A última atuação aconteceu ainda no dia 31 de maio. Isso mesmo, 31 de maio contra o Internacional. Então, é muito tempo parado. Muito tempo mesmo. Ele até volta de lesão ali no mês de agosto. Fica no banco em três jogos. Mais dois jogos que ele fica no banco no mês de setembro. E um contra o Cruzeiro no dia 1º de outubro do ano passado. Então, é muito tempo sem esse ritmo de jogo. Para o jogador conseguir recuperar isso, também leva algumas semanas. Então, eu penso que, talvez, olhando o ano que vem, o Campeonato Pernambucano, assim, você pode contratar o Mikael e inscrever ele agora, um salário mais baixo, e tentar recuperar o jogador. Eu penso que isso seria bom tanto para o esporte, que conta com um jogador, contaria com um atleta, bom tecnicamente, com a possibilidade de recuperação. E também olhando para o Mikael, que é um jogador que vem de frustrações. Foi vendido por 15 milhões ao futebol italiano. Acabou sendo questionado também pelo presidente do clube, que não conseguia se adequar fisicamente para um futebol profissional, de alto nível. Acabou voltando aqui no Brasil e se lesionou, tanto no Internacional, somente um jogo em 2022, quanto também pelo América Mineiro. Apenas nove partidas e um gol no ano passado. Então, é um cara que está embaixo. Não é qualquer clube que vai querer, por exemplo, abrir as portas para o Mikael agora, onde ele possa ter a expectativa de jogar. E o esporte é a casa do jogador. Ele começa ali ainda na equipe sub-17, passa no sub-20, foi emprestado ao América no futebol Pernambucano, e volta para valer ao esporte em 2020, após passagem no Confiança, já jogando muito bem. Então, eu penso que seria uma boa para as duas. Poderia contratar o Mikael agora, inscrever ele na Série B. Se ele conseguisse recuperar fisicamente muito bem, sei lá, um mês, dois meses, ainda daria tempo de jogar, inclusive, essa Série B do Campeonato Brasileiro. Se não der, como eu falei, poderia fazer um contrato de produtividade, um pouco mais barato, tentar recuperar o jogador, explicar essa situação também para o atleta. E, em vez de ele ficar parado agora, treinando separadamente até o ano que vem, seria uma boa já se ambientar novamente a esse ritmo do futebol profissional. E tendo um Campeonato Pernambucano de 2025 completo pela frente, o jogador bem fisicamente, penso que o Mikael tem tudo para, colocando a cabeça no lugar, o físico em dia, ainda ser um dos melhores centravantes, sem sombra de dúvidas, do futebol brasileiro. O cara não desaprendeu a jogar. Tem só 25 anos, ainda tem muita linha para queimar, canhoto, bate bem na bola, eu apostaria ser no Mikael. Já até indiquei ele para outros clubes, aqui no Brasil. O próprio Goiás, acho que seria uma boa, para o Paysandu, que procurou o jogador, inclusive, nesta temporada. Houve, sim, um interesse do Papão, mas o longo período sem jogar acabou, e o salário também afastando o atleta do Paysandu. Essa informação confirmada pelo Twitter, do arroba empresário, JRB1, trazendo aqui os créditos para vocês. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Mikael, também o Gustavo, e esta reta final de possibilidade, esta última semana, onde o esporte, qualquer clube da Série B, ainda pode contratar, até o dia 20 de setembro. Lembrando, jogadores que estão livres do mercado da bola, é o caso, por exemplo, do Mikael. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, conferir a playlist do esporte, que eu vou deixar para vocês, na tela final, e fazer a sua aposta com a esportiva VIP, a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!